Salve, salve, família linda! Eu sou a Nessa. Eu sou o Fábio. E no vídeo de hoje vamos testar a cola Elmeris. Gente, ei! Eu vou testar a cola Elmeris Clear. E eu a branca Elmeris. E, gente, eu tava muito ansiosa pra testar. Deixa eu pegar tu um pouquinho, amor, que é muito amor por essas colas, gente. A branca é super tradicional e a Clearz, que fica uma slime incrível. Então o Fábio vai fazer a dele e eu vou fazer a minha. E no final a gente vai jogar o quê? Muito glitter, gente! Muito glitter gringo também. E o vídeo vai ficar muito bacana. Mas antes de irmos para o vídeo, Binho, tem gente que fica aqui só assistindo e ainda não faz parte da família. Corra, se inscreva, ative as notificações e, Binho, fala pra eles o que é muito importante pro crescimento do canal. Seu like! Então deixe o seu like. Comente aqui embaixo pra gente também qual tipo de cola ou qual tipo de vídeo que você quer que eu venha fazer com o Fábio. Que agora o Fábio faz parte da família Novo Rosa, gente. A família Novo Rosa tá crescendo a cada dia e os integrantes são muito legais. Agora, deu de blá blá blá, né? E bora para o vídeo! Então eu vou ser a primeira a testar a cola Clear Elmeris. Eu vou usar dois vidros aqui. Então eu já vou colocar no recipiente. Gente, minha mão tá cheia de glitter porque a gente já gravou alguns vídeos hoje. Então vamos para a primeira. E como a cola é gringa, não pode desperdiçar, né, gente? Então. E vamos para a segunda cola. Gente, ela é super clear. Olha isso, como ela é clear. Muito, muito, muito clear. E aqui na minha mesa, gente, ó. Eu tenho muita coisa que eu posso decorar a minha clear. Eu tenho fimos, eu tenho todos esses glitters gringos. Eu tenho esse glitter holográfico que eu já ensinei a fazer em casa. Esse glitter aqui, holográfico. Super lindo, gente. E, antes de mais nada, eu vou ativar a minha clear slime com o Borax. Lembrando sempre, gente, que o Borax tem que sempre ter cuidado aí ao manusear. Tem que sempre ter a supervisão dos pais porque existem algumas crianças alérgicas ao Borax. E sempre faça o teste do toque. E assim que terminar a sua super big mega slime, lavem as mãozinhas. Então, o Borax não era da clear slime agora. Olha a situação do meu vidro de Borax, gente. Esse Borax ainda é o da Issa Slime. Então, eu coloquei bem pouquinho Borax, ó. E vou mexendo. Bem lentamente. O segredo da clear slime, gente, é mexer lentamente, ó. Olha isso, gente. E, gente, ó. Quanto mais devagar você vai mexendo a sua clear slime, ó. Mais rápido ela vai se formando, gente. É muito incrível. A minha slime favorita é a clear. Qual que é a slime favorita de vocês? A butter, a clear. Tem a crocante também. A glossy. A fluffy. E, gente, ó. Já tá quase ativando. Então, agora eu posso mexer mais rapidinho, ó. Pra ela não endurecer. Boto Borax, agora eu acho que eu exagerei um pouquinho. E, ó. Eu vou colocar a mão, porque com a mão eu tenho uma sensibilidade maior agora aqui. Sempre gosto de ir aos pouquinhos no Borax, porque eu já perdi slime. Perdi não, né, gente? Que depois a gente recupera. Mas por ser ansiosa e jogar muito Borax, ó. Olha o ponto que ela já pegou. Nesse ponto aqui, eu posso parar de colocar um pouco de Borax e, ó, mexer, gente. Apertar muito bem. Olha só. Gente, já voltei com ela ativada, gente. Olha só. Ó, ela não fica clear na hora. Super clear. Mas, olha, gente. Muito boa, gente. Muito boa mesmo. A minha ainda tá colando um pouquinho, porque eu ainda tenho que mexer mais um pouco ela. Mas, ó, gente. Entre 3 a 7 dias vocês têm que deixarem ela descansar. Mas eu não tenho paciência pra deixar ela descansar. Então, o que que nós vamos fazer? Primeiro, vamos ver se ela vai fazer clique. Tá fazendo clique, gente, ó. Ela estica muito, gente. Faz uma bolha muito bacana e é muito barulhenta. Então, eu super amei a textura da cola Elmenes Clear Transparente, gente. Uma das melhores colas transparentes que eu já fiz. Olha só, gente. Que coisa mais linda. Só que agora, pra deixar ela muito mais maravilhosa, 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 maravilhosa. Gente, olha o que eu tenho aqui. Eu tenho essa cartela de glitters gringos, gente. Então, eu vou colocar um pouquinho de cada glitter desse na nossa slime. Então, vamos começar pelo glitter prata. Vamos esticar, ó. Bem ela aqui primeiro. E vamos fazer uma camada assim. Agora, eu venho com o glitter azul. Quando ela ficar clear, gente, vai ficar muito linda. Se vocês quiserem que eu faça uma slime de um quilo clear com um quilo de glitter, vocês comentem aqui embaixo, ó. Tem que ser muito pouco de cada um, gente. Agora, eu vou pegar o rosa. Gente, eu amo muito fazer isso, gente. Quem também ama, comenta aqui. Eu amo fazer isso, gente. Amo jogar o glitter na slime. É tipo um vício, gente, ó. E agora, eu vou jogar esse rosa aqui, gente. Olha como tá lindo esse rosa. Muito, muito lindo. Olha, gente. Muito, muito, muito lindo. E agora, eu vou misturar tudo isso junto com vocês, gente. Que sensação satisfatória, gente, ó. Gente, isso é muito bom. Muito bom, ó. Gente, eu amo fazer isso. Família novo rosa. Quem gosta também de fazer essas misturebas aqui, maravilinda, gente. Comenta aqui embaixo. Primeiro, eu vou catar todo o glitter da mesa, né? Porque não dá pra ficar desperdiçando. Então, voou bastante glitter aqui. E agora, eu vou misturar bem ela, gente. Olha isso. Gente, depois de sete dias, eu vou mostrar como que a nossa slime ficou mais lá no meu Instagram. Então, já correm e me seguem que vocês vão ver essa slime. E pra finalizar aqui ela ainda, eu vou jogar aquele glitter holográfico que eu já ensinei a fazer aqui no canal. Que é esse aqui, ó. Então, vamos jogar todo ele pra ficar muito... Deixa eu abrir o trem aqui, gente. Ui! Me quebrou a boca. Agora, pra finalizar, gente, ó. Eu joguei todo o meu glitter holográfico, gente, ó. E assim ficou a minha clear slime toda glitterinada. Acho que ficou uma glitter slime, né, gente? Ó. E agora, gente, vamos ver como que vai ficar a slime do Fabinho com a cola Elmeris branca, gente. O que será que ele vai inventar na slime dele? Será que a dele vai ficar com a textura, assim? Igual a minha, gente, ó. Olha isso. Gente, muito linda, gente. Perfeita. A transparente clear foi 100% aprovada. Então, pessoal, agora chegou a minha vez de fazer a minha slime com a cola branca Elmeris. Vamos lá. Não pode desperdiçar, né, amor? Não, sem desperdiço. Tem que usar todo o tubo de cola. A vantagem de fazer com a cola branca é que tu pode fazer uma fluff, uma glossy. Essa eu vou decidir na hora. Não tens em mente ainda o que que tu vai... Fazer. Próximo passo. Espuma de barbear. Hum, ele já sabe certinho a receita, gente, ó. E olha a textura dessa cola, gente. Ela é muito, muito, muito boa. Então é isso. A cola está pronta. Agora vamos pôr espuma de barbear. Amor, põe muita espuma, amor. Muita espuma. Muita espuma. E botar o tradicional... Hidratante para dar elasticidade à slime. Isso aqui, com pouco apenas. Agora vamos mexer bastante. Vou pôr um pouco de borax. Na mão mesmo. Isso é um segredo meu. É um segredo que ele usa, gente, ali pra terminar de ativar a slime. Ele sempre usa um pouco do borax. Na mão. Mas tem que ter cuidado, né, amor? As crianças, o borax pode ser perigoso. Isso é muito importante. Algumas crianças são alérgicas. Então, olha, gente. Olha a slime dele. Amor, mostra aqui, amor. Gente, a textura dessa cola, ela é muito incrível. Ó, olha que barulhenta. Ai, ele quer fazer bolha. Tem que chamar a Isa? Essa vez aí, né? Olha pra Isa Dora. Olha que barulhenta, gente. Então, eu decidi de última hora fazer essa slime estilo Oreo. Oreo. Biscoito Oreo. Combina com a slime. Então, tu vai usar um glitter preto. Usar esse glitter aqui especial, pessoal. Gente, olha esse glitter. Eu vou focar no glitter pra vocês verem. Olha, gente. Ele é muito fininho e ele é muito lindo. Agora eu vou brincar mais um pouquinho com ela. Não consegue fazer bolha. Ele não consegue fazer bolha, Isa. Opa. Ó. Quase. Eu não me sinto de bolha. Estica, amor, pra eles verem a textura. É outra coisa, gente. É outra vida essa cola. É maravilhosa. Agora vamos brincar de... Por glitter. Ele quer brincar de colocar o glitter agora. Super click. Ó. E agora ele vai jogar o glitter. E você aprovou, amor, a cola branca clear. Ó, slime dele. Super textura, gente. Olha essa textura. Muito top. A Isadora vai te ajudar a fazer uma bolha, amor. Isadora, per favore. A Isadora vai entrar em cena agora, porque todo mundo já sabe que a Isadora é a garota bolha. Olha, gente. Olha isso. A Isadora. Mais uma, bem grandona, gigante agora. A Isadora, tá aqui nos comentários, a minha slime seja a melhor, hein? A minha vai ser a melhor, gente, hein? Ó, aprendo com a Isadora, gente, ó. Gente, ó. Olha a bolha. O Fabinho tá louco pra furar a bolha da Isadora ali. E, gente, ó. Essa foi a minha clear slime, ó. Totalmente clear. Super barulhenta. E a do Fabinho, gente, ficou também com uma textura muito incrível. Eu super aprovei. E posso dizer pra vocês, gente, ó. A gente tá tudo bobo aqui, né, amor? É verdade. Mas não vamos misturar slime, não, né? Não, cada um passou. Cada um passou. Gente, a essa altura... Gente, então, a cola Elmeres é, sim, uma das melhores slimes. Uma das... Aprovadíssima. Uma das melhores colas para fazer slime, né, amor? Olha só a do Fabinho, gente. Ó. O Fabinho se empolgou, gente, ó. Ó. E comentem aí qual ficou melhor. Se a minha, ó. Olha, gente. Olha a minha. A minha. Ó. Muito, 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 muito bacana, gente. Apaixonei. Gostou do vídeo? Deixem aquele super like. Comente no vídeo. Porque quem comenta, amor? Comentário aparece aqui. O comentário aparece pela telinha aí no meio do vídeo. Sempre tem alguém aparecendo. Deixe muito like. Compartilhe o nosso vídeo. Se inscreva no canal, se ainda não for inscrito. Agora a gente vai brincar um pouquinho aqui com as nossas slides. Um mega beijo no coração de todos. E até os próximos vídeos. Bye. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto